No episódio passado, atingimos uma marca muito interessante, 100 gols na carreira, isso mesmo. Porém, a fase do City não é das melhores e a gente tem que fazer o máximo possível para o time melhorar. E olha só, para começar hoje temos um jogo pela Emirates Cup, família. Deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça, hein, saiu vídeo mais cedo, sempre temos dois vídeos aí durante a semana, sábado também. Só domingo que aí geralmente não temos vídeo, tá? Mas fiquem ligados porque teremos live segunda-feira às 6 horas da tarde. Cara, vai ser uma live bem da hora, então anota para você não esquecer a próxima segunda-feira, essa que está chegando agora, tá? Dia 24, 6 horas, então já anota aí para você não perder, a gente vai, mano, fazer coisa junto. Estou pensando aí a gente buscar euro com alguma seleção, draft, vai ser uma live bem legal. Segunda-feira, dia 24, aqui no canal, no canal que mais cresce do Brasil, mentira, mas enfim, vocês entenderam. Vamos lá, então a gente tem o Leeds, o time precisa entrar em forma de fazer gols, né? E aí, olha, o time é bom, mano, o time joga bem, a gente está evoluindo, mas coisas acontecem com esse City que não está, não está certo. Não pode, o Haaland está perdendo muito gol. Vamos começar com tudo agora. Vambora, vambora. A gente já escapa pelo meio, já toca aqui, ó, De Bruyne. Olha o chute, chegou bem o time, hein? Olha o Doku, já toca no Haaland, Haaland consegue girar. Solta no Doku, vem o Doku, faz o cruzamento, vai fechar o Luquinhas, cabeçada! Gol! Já mandando a torcida adversária ficar quietinha, 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 calma, o pai está aqui. E agora, hein, o Haaland fez boa jogada, finalmente, cara. Pega no pé dele, mas quando ele joga bem, eu tenho que falar. Fazia tempo que a gente não fazia um gol de cabeça, a gente atacou bem a área. Aparecemos bem, o Doku faz o cruzamento muito bom, tá? E aí é caixa, o pai está on. Daniel James, ele é rápido, botou na frente, aí se perdeu sozinho. A gente já toca no Foden. Vamos ver se o City vai conseguir partir para o ataque agora. O Haaland veio buscar, a bola chega, Lucas deu tapinha no Haaland de novo. Boa chegada, bola para ele, a gente escapa do primeiro. Toca no Haaland, boa jogada, Haaland devolve nele. Ele vai bater, bateu em cima do goleiro, boa chegada, é isso que a gente quer ver. Haaland participativo, já que ele não tem sido um bom centravante de área, fazedor de gols. Se ele pode ajudar assim, ele tem que ajudar mesmo, construindo também. O Haaland na frente, tocou boa a bola para o Haaland, ele está se mexendo bem demais, mano. De Bruyne cruza, tira a Lazaga. De novo Haaland, solta no Lucas. Bola lá na frente, forcei demais, aí já quis demais também, né. O Haaland ainda aplaudiu, foi mal o Haaland, foi forte agora. Boa bola, vai passar o nosso lateral lá. Doku, o que você vai fazer, cara? Tocou. Aí perdi a bola, mas ainda bem que o Juiz marcou a falta lá, senão eu ia perder. O Haaland, de novo, se mexendo bem, tocou bem para o Lucas. Traz para a esquerda, foi até de falta. Calma, calma, que é uma falta boa, ou o De Bruyne ou a gente bate. Mas olha só, mano, a gente ia escapar para a esquerda para chutar. Aí, ó, botou o corpo, fez a falta o jogador do Leeds. E é o De Bruyne. Lá vai De Bruyne, tem uma chance de ouro, é para botar no gol, De Bruyne. A batida, gol do City. É isso, De Bruyne. Finalmente ele fez o gol de falta, porque a gente teve bastante já oportunidades. E o De Bruyne vinha desperdiçando todas, parecia eu batendo, né? Mas aí o De Bruyne agora bota lá dentro, 2x0. É isso, gente, né? Para dar uma... A gente tem que vencer aí de 2x3x0 para dar uma confiança, principalmente para o ataque, cara. Agora o Haaland saiu, mas é o Haaland que está precisando desencantar, ser o cara. O cara que faz gol para caramba, mas ele não está sendo esse cara. Mas nessa partida especificamente ele foi muito bem. Boa, maldouco. Vamos tabelando. Vem os dois jogando. Já toca, toca bem no Bernardo Silva, gira. Agora vai bola na área, tem a chance! Isolou, que gol perdido. Bernardo Silva tocou. Ó Bernardo Silva, vai lá na linha de fundo. Chega com perigo. Faz o cruzamento, tem a chance, o De Bruyne não consegue chegar. Bola esticada. Final de jogo, boa vitória, 2x0 para o City. Não correu perigo, fez mais de um gol e tivemos um bom jogo. Bom, e com a vitória, gente, agora vamos pegar na próxima rodada o Tottenham. Vai ser mais complicado, se eu tiver certo ali, né? Chegamos a 15 gols na temporada, uma temporada artilheira aí do Luquinhas. E olha quem chegou, o Anthony, mas não é o Anthony que vocês pensam, é outro, né? Dá pra ver que pela foto que não é o Anthony brasileiro, o do Manchester. Vamos conhecer, então, o jogador que chegou. É um goleiro. Cara, é impossível. Todo o rumo ao estrelato, todo o time que eu jogo, os times nunca contratam bons jogadores. Nunca. É impressionante. É sempre um jogador que não faz sentido nenhum a contratação. Bom, agora a gente vai pegar o Brighton, que tá na 16ª posição. Aqui, na Premier, a gente tem que ficar mais ligado, que a gente começou a perder, a gente só tinha uma derrota, agora a gente já tem 4, 6 empates. A gente tá desgarrando da galera lá de cima, então o City tem que abrir o olho, principalmente na Premier League. E o Guardiola bota o ataque titularzaço. Nossa, setinha pra baixo é pra acabar, né? Caramba, mano. Olha o Ansufati, tá com 90 de classificação em geral. Olha o Haaland, já solta no Lucas, bola no Foden. O City já quer vir pra cima. Lucas já toca de lado pro Haaland, vamos ver se ele vai ir pro chute. Muito lento. Haaland, carrega. Vai levando. Boa, 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 Haaland. Deu tapinha. Chega ali o zagueiro. Mano, se quebrou, mas tirou, né? Camisa 9, na real. Escanteio. De Bruyne vem de jogada curta. Vamos tentar o chute. Vamos tentar o chute colocado. Golaço! Gol! LC8 é o nome da emoção. Rapaz, a bola lá no cantinho, velho. Esse chute, nossa, é muito bom, mano. Na moral mesmo. Esse chute, nossa, procurando o cantinho. Desde que a gente começou a melhorar um pouquinho lá no Criciúma, no Paissandu, a gente... Paissandu não, né? Foi Paissandu? É, Paissandu. A gente tentava, mas não tinha muita habilidade ainda. Criciúma, a gente começou a melhorar muito esse chute. Na Europa, a gente aperfeiçoou ainda mais. Essa batida assim, tirando o goleiro, é linda. A gente já sai da marcação. Aí, ó, De Bruyne, Foden. Aqui é qualidade. Haaland, Lucas, tem o Duco no meio. Ele devolve. E tem o toque, não sei pra quem, né? Porque o Duco ficou preso na marcação. Escapamos do primeiro. Tem que jogar lá do outro lado. Isso, De Bruyne. Devolve pra ele. Vamos jogando juntos. De Bruyne. Tem o Foden. A bola vai chegar no lateral. Olha o Foden. Faz o cruzamento. Passou pelo Haaland. Foi lateral, mano. Cruzamento. Agora eles pressionam. Olha o estupinho. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá. Vai lá. Cruzamento sai. Ai, ai, ai. Passou perto, hein? João Pedro, mano. Brabo. De Bruyne, solta nele. A gente já... Sai... Meu pai amado. Fui atropelado, mas tudo bem. Os caras vão vindo de novo. Brighton vai melhorando na partida. O City vai piorando. Sufate pra fora. Segundo tempo começa animado. Ele já vindo pra cima, ó. Chega junto, meu lateral. Rapaz fez a finta. Consegue escapar do De Bruyne. Cuidado pra não fazer falta aqui. Isso. Aí De Bruyne tocou bem. Ah, boa. Haaland veio buscar. Haaland. Devolve no Luquinhas. Já solta a bola no Doku. Ficou bem marcado. Joga atrás. Isso. Isso. O time gira bem a bola. Vem o Folden. Vai carregando. Faz o cruzamento. Quem vai em cima do Lallana? Ansu Fati. Eles estão melhorando. E o City vai assistindo. Entrou sozinho pra fora, mano. O City cansou, eu acho. Escapa aqui bem do Lallana. Agora vamos levar um pouco na velocidade. Vai embora, Doku. Foi boa a bola, hein? Soltou bem de novo no Lucas. Opa! Opa! Meu pai amado! Que que é isso, mano? Ele pegou a bola. Pegou, mas ele levantou minha perna pra pegar a bola. Vambora, vambora. Juizão agora viajou. Já solta com o Haaland. Haaland toca mal. Esse jogo tá perigoso, mano. A gente tomar um gol de empate. Boa! Recuperamos. Aqui. Não deu nem tempo. É o Brighton tentando o empate. Eles vão chegando devagarinho. Mas o cruzamento tira ali o nosso zagueirão. Bora, sai. Vai, Haaland. Vai. Vai, vai, vai. Pega lá. Valeu. Vai, Haaland. Incomoda. Não deu, velho. Boa bola. Procurando o Barco. Entrou agora. Ele já faz o lançamento tentando o Haaland. Nossa senhora. Que desperdício de bola, mano. Os caras vêm passando de novo. O Brighton envolvendo o City. Rapaz, só passe lindo. Vai. Cruzamento. Tira. Sobra pra eles. Como sempre, a bola tá sobrando pra eles o tempo todo. Cruzamento de novo. Pra fora. E acaba. A gente vence, mano. O segundo tempo do City foi horroroso. O time cansou. Teve uma queda de rendimento monstruosa. E acabou tomando uma pressão forte. Mas vencemos. Três pontinhos importantes. E o cara fez a diferença, né? LC8. E com a vitória, a gente vai pra quarta posição. Ótimo. A gente tem que ficar ali mesmo no bolo. Não podemos deixar o Arsenal desgarrar tanto. E chegamos a 16 gols, tá? Tamo marcando. Tamo ajudando o time. O time que não tá se ajudando. E é sempre essa notícia, né? Todos esperam muito o artilheiro. É tipo assim, joga a responsa no colo dele. E agora a gente vai pegar o Leicester, que tá lá embaixo. Deixa eu ver o time. Tá com a setinha. Boa. Voltamos a brilhar. E setinha agora, normal pelo menos. O De Bruyne está com a setinha pra baixo e foi pro banco. Essa é a diferença. E o Kelvin Phillips também no lugar do Rodri. Então a gente tem um desfalque aí no meio campo. É o Leicester que começa tomando aqui as ações. Boa. A gente dá uma giradinha aqui, ó. Sai bem, bem. Vambora, time. Olha o Doku. Vai carregando. Solta no Lucas. A gente tenta escapar, não deu. Bernardo Silva, Lucas, Foden. Vem o Lucas de novo. Tocou bem lá na ponta. Vai passando o Doku. Ele faz o cruzamento. Lucas ajeitou. Bateu. Gol. Gol. Sempre ele. Chamando a responsa no City, né, cara? Como é que pode? Que fase. A artilheira a gente está. A fase é maravilhosa. E o time começou armando bem, né? Lá de trás, tocando a bola de pé em pé. Olha como a gente aparece ali no espaço. Ajeita bonito. O esquerdo já bate, tá ligado? Ele dominou ali com uma qualidade impressionante. Acho que foi de letra até que ele dominou. Fazendo o corte. Se liga. Ó. Que isso. Que golaço. Está sem qualidade o menino, hein? Agora eles têm a famosa chance de ouro. Tudo bem que aí é meio de lado, né? Vamos ver. Andou na área. Que isso. Meteu uma bike para fora. Passe do Bernardo Silva. Que que é isso, Bernardo Silva? A gente conseguiu salvar. Aí todo mundo sentiu ali, mas... Caraca, os dois que se quebraram, ó. Estou fazendo o mesmo movimento, inclusive. Vamos embora. Olha o gol. E rolou um gol do City. Folden de cabeça. Nós estávamos lá atrás, se levantando. Tudo quebrado. E o time foi. Olha o Haaland. Boa bola para o Doco. Mais uma assistência do Doco, hein? Ele corta a cruz e o Folden aparece como artilheiro para fazer. Tem três aqui. A gente consegue escapar. Aí, bota a bola no chão. Vamos embora. Isso. Sai jogando bem. Bernardo Silva. Boa bola. Dominou. Tocou para o Haaland. O Haaland vai tentar disputar na velocidade no corpo. Não ganhou. Rola para ele. Boa jogada. O Philips toca para quem? Chegou no Bernardo Silva. Brigou. Está valendo tudo isso aí, tá? Está valendo tudo isso aí. O Golden pode bater. Gol do City. 3x0. Eu nem acredito nisso. Ainda bem que a gente não desistiu da jogada, velho. O Bernardo Silva e o outro cara moscaram, né? O Bernardo Silva foi para a área do nada. A gente seguiu o jogo. Ele tocou e o Folden de novo aparecendo bem. Olha o Doco. Toca no Lucas. A gente já solta no Haaland. Folden deixou para o Lucas. Lá vem a bomba. Golaço, golaço, golaço. Folden e LC8 estão demais. Que isso. Que dupla, mano. Estou carregando ele, mas está jogando muito. E outra boa jogada construída. Olha como a gente entendeu a jogada. Passa ali, leva para a perna direita e solta o pé. Sem dó do goleirão, adversário. Boa jogada, mano. E o Folden, dois gols, uma assistência. Está jogando demais. Boa bola lá no Folden. Olha o Folden. Carrega, toca no lateral. Vamos ver o que vai rolar. Lucas vai tentar o cruzamento atrás. Nossa senhora, os caras se mataram tudo. Sai com a bola. Ih, saiu mal. Olha o Philips. Escapou. Opa, pegou. Ah, foi falta, mano. Na moral. Foi muita falta ali. Bola para o Haaland. O Haaland devolve. A gente dá uma segurada. Vai dar uma entortadinha aqui. A gente está ganhando mesmo. Consegue escapar do primeiro. Vai levando. Já solta de lado. Aí, boa jogada. Vem o time. A bola passou. Bateu, mano. Quase, quase, quase. A gente faz um head-trick. E é escanteio. Vem o cruzamento. A bola vai reta, né? Quem vai? Chega ali o Philips. A bola escapou da gente agora. No domínio. Bernardo Silva recuperou a bola. Lucas já solta no Folden. O Folden toca. Deu certo. O Folden faz o cruzamento. Tira a zaga. Final de jogo. Grande vitória do City. É isso que a gente precisa. A gente precisava de uma vitória dessa para o time ter a confiança. Mas, não. Tem um ralo não fez gol, cara. Como é que pode, né? Folden e Lucas. A dupla letal da Premier League. A dupla letal do City. E olha que vitória importante. A gente vai para a segunda posição. O Arsenal começou a dar uma tropeçada. A gente já está ali, ó. Mano, a gente estava muito longe deles. Uma questão é de duas vitórias seguidas. O time, puf, foi lá para cima. E 18 gols marcados. Vamos lá. Vamos aumentar esse número ainda mais. E agora a gente tem o Everton, que está lá em cima. Mano, jogo chave, tá? O Everton está com 41 pontos. A gente está com 42. É jogo pegado, amigos. Não podemos dar mole. Ó, a gente está com setinha quase toda para cima. O Kovacic agora vai ser titular. O De Bruyne ainda não volta para o time titular. E vamos para cima do Everton, tá? Vamos ver se a gente consegue continuar nessa fase maravilhosa aí, marcando bastante gol. Vamos lá. É jogo chave, tá, gente? Jogo pesado. Não podemos pensar em perder. Calma. Aí, boa jogada. Giramos bem. Holden. Pode até voltar de novo. Traz para a esquerda. Já procura o cantinho. Não deu. Já botaram um monte de gente na frente da área. Olha isso. Que isso? Ele chega e ele faz. Gol! Que sorte, amigos. Que que foi isso, cara? Que sorte absurda. Aí também vale aquela... Aquela de nunca desistir da jogada, né, mano? Tem que estar atento, tem que estar ligado. Não desistir nunca, ó. A gente ia fazer a nossa. E aí, os caras se complicaram sozinhos, mano. Olha que lambança. E o Lucas estava muito esperto para fazer o primeiro do City. Faz o corte. E o time já vem botando a bola no chão. Isso. Trabalhando bem. Nossa, forcei o passe ali, né? Mas deu certo. É isso. Holden. Já tem o Holden de novo. Ele solta no Lucas. O Lucas ia tocar para o Haaland, mas aí fui travado na hora. Vem o time tabelando. Holden. Olha onde o Haaland está. Já solta no Lucas. Ele invade a área. Lá vem o Lucas. Vai bater. Bateu mal agora. Tinha que arrumar mais o corpo. Olha o Lucas. Já toca ali. Recebe na frente. Agora vai de esquerda. Gol! O homem está aqui. Outra boa jogada. Haaland. Na verdade, o Haaland não ganhou, né? O zagueiro afastou mal. E aí, cara? Esquece. A bomba. Indefensável para o goleiro. Olha isso, mano. Bom passe ali do barco. Foi o barco que passou? Bom passe aí, mano. Não teve dó, não. O Haaland dominou. Tocou bem. A gente vai dar uma força aqui para ele. Domina. Já sai na velocidade. Não sei se a gente vai conseguir levar até lá. Vai levando. Vai conseguindo levar. Vai. Bater, bateu. Gol! É o primeiro head trick dele. No City. Boa arrancada. O zagueirão também não foi tão veloz assim. Não conseguiu chegar. E aí, mano? Nossa batida. Não foi tão no canto. Não pegou aquela curva, né? Mas o goleiro não conseguiu defender. A bola passou meio que por baixo dele. Se liga. Foi o pick four, né? Ó. Ele não foi tão bem assim. Ele fechou ali aquele canto, mas tomou. E a gente faz um head trick. Nosso primeiro pela camisa do City. Ele bola para o barco. Tocou no doco. Lucas vai fazer mais um. Gol! Quatro gols numa partida. Ele faz LC8. E a pontaria está em dia demais, né, mano? Só chute certeiro. Aproveitamento 100%. A bola cai na frente do goleiro. Aí o goleiro já tem que se... Mano, se borra de medo já. Porque o homem tem uma pontaria. Olha, mano. Que tacada certinha. Só finaliza. Tira do goleiro. E faz o quarto do City. O quarto dele. Mais uma assistência do doco. Ele entrou agora, né? Entrou no lugar do Haaland. Aí, ó. Golaço. Doco. Volta no Lucas. Escapou. Bolão para o barco. Vai o barco. Domina. Toca no Lucas. Bateu de primeira para fora. Escanteio, né? Escanteio para o City. Fez uma jogadinha curta. Ou não. Veio sim. Levantou. A gente domina. Tenta ficar com a bola. Lá vem ele de novo. Caramba, mano. Já ia comemorar mais um gol. Mas está bom. 4x0. Com quatro gols do LC8. Está bom demais. E com a vitória de 4x0. A gente continua a nossa corrida atrás do Arsenal. Eles estão com 48. A gente está com 45. A gente abre quatro pontinhos para o segundo e terceiro colocado, mano. Olha só que arrancada que a gente deu nesse vídeo. E chegamos a 22 gols em 30 partidas. Só para vocês terem uma ideia. A gente é um artilheiro isolado da primeira com 18 gols. A gente tem que aproveitar essa fase artilheira. O time começou a marcar mais gols. Quem sabe agora o City consiga aí uma arrancada excelente. Vamos ver. Continuar, na verdade. Arrancada a gente começou nesse vídeo. Vamos ver se a gente continua nessa pegada boa. Tamo junto. E até mais, rapaziada. Não se esqueçam da live segunda-feira aqui no canal às 6 horas.